Chegamos! Olha nós aqui mais uma vez, é isso aí. Juntinhos, hein? De novo. Eu aqui, você aí do outro lado, mas tentando, né? Tentando não, conseguindo, fazendo acontecer uma matemática, né? Para ser aprendida da melhor maneira possível. Tá bom? E essa aula aqui é para você, estudante do oitavo ano. Certo? Bom, você já me conhece, sabe que eu sou o professor Iago Ramos, que eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tá bom? As minhas características aqui, um pouquinho delas, é que eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, nesse momento aqui agora eu visto uma camisa azul marinho e por cima um jaleco branco. Atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Bom, e o que a gente tem para aprender nessa aula de hoje? Hoje o que a gente vai aprender tem a ver com álgebra, né? Álgebra, que é uma importante área da matemática e que tem a ver com aqueles cálculos que a gente precisa usar letras. Pois é, né? Então a gente vai dar o pontapé inicial a partir de hoje, né? Para mergulhar um pouquinho nesse oceano aí da álgebra, né? Dessa parte maravilhosa da matemática. Tá bom? Vem, mas vamos devagarzinho, passo por passo, né? Uma coisinha de cada vez que é para a gente conseguir ir aprendendo as coisas, tá bom? Olha só, eu vou trazer uma coisa bastante legal para você nessa aula, que é para a gente começar a falar desse negócio que tem a ver com cálculo que envolve letra, certo? É a chamada matemágica. Olha só que bacana, né? Por que matemágica? Você conhece essa matemágica, né? Mas eu acho que pelo nome você já deve estar entendendo assim, ó, matemágica, deve ser mágica envolvendo matemática. E é isso aí mesmo, pois é, a matemágica, né? É a parte, né? Que você usa a matemática de um jeito divertido, né? Por meio de truques que fazem sentido. Olha só que bacana, né? Essa coisa chamada matemágica. Então, é isso que a gente vai usar nessa aula para entender, né? O assunto que a gente está trazendo aqui para essa aula aí para você, certo? Então, prepare-se, né? Se você não estiver sentado, sente-se, porque o show vai começar. Valeu? Então, se bora, olha só o que eu tenho para propor para você aqui agora. Se liga nessa ideia aqui que vai ser massa, né? Você acredita que é possível que eu descubra a idade de uma pessoa a partir do número que ela calça? É sério. parece um papo meio, né? Que viagem é essa aí, professor? Mas... Bom, eu digo que é possível fazer isso, né? Mas como assim? Como é que é possível, professor, descobrir a idade de uma pessoa a partir do número que ela calça, do número do calçado dela? É possível. possível. E é possível fazendo uso da matemática, né? É fazer um truque usando matemática, tá? E eu sei que você já deve estar curioso ou curiosa para saber como é que esse negócio vai funcionar, certo? Mas eu preciso que você acredite que dá para fazer, tá? É possível sim, vem comigo, só que eu vou precisar que você tenha aí uma calculadora, pode ser a calculadora de um celular, certo? Porque é com ela que a gente vai fazer o nosso truquezinho acontecer, beleza? Então, a ideia é descobrir a idade de uma pessoa a partir do número que ela calça. Então, você com a calculadora, você vai seguir alguns passos, certo? Então, vamos começar? Primeira coisa que você vai fazer na sua calculadora é digitar o número do seu calçado, tá? 36, 37, 38, eu não sei quanto você calça, né? Mas pode surgir aquela dúvidazinha. Professor, às vezes, em alguns calçados, vem dois números, às vezes vem assim, 35 e 36, 37 e 38, 39 e 40. Qual dos dois números eu escolho? Tanto faz. Número que você vai escolher, não importa, tá? Escolha um desses números aí que tem a ver com a medida do seu calçado. Digita aí na calculadora, certo? Digitou? Eu acredito que sim, nesse tempo que eu estava falando aqui, você já digitou. E faz o que agora com esse número, professor? Agora, esse número que você digitou aí, você vai multiplicar por 5. Você vai botar na calculadora aí, ó, vezes 5 e vai apertar a tecla igual. Tem que apertar a tecla igual para sair o resultado, tá? Isso é muito importante. Se não apertar a tecla igual, não vai aparecer o resultado. Então, é o número que você calça, que você digitou na calculadora, vezes 5, aperta o igual, vai aparecer um resultado. Tá, professor? Apareceu um número aqui, o senhor está querendo dizer que essa queimidade é? Ainda não. Ainda não. devagarzinho. Tem mais alguns passos. Venha comigo aqui, ó. Esse resultado que você achou, do número que você calça, vezes 5, você vai somar 50. Você vai pegar esse resultado que apareceu na sua calculadora e vai botar mais 50. Aperta o igual. Espera sair o resultado e segura esse resultado aí. Certo? Beleza? Vou repetir esses três primeiros passos, tá? Caso você não tenha acompanhado. Primeiro, digita o número do seu calçado na calculadora. Faz vezes 5. Aperta a tecla igual. Vai aparecer um resultado. Esse resultado que apareceu, você vai colocar mais 50, vai teclar o igual de novo, vai aparecer outro resultado. Aí você pode estar pensando assim, professor, esses resultados que estão saindo aqui, tem nada a ver com a minha idade. Eu sei. Aguarde, confie. Bom, o último resultado da soma com 50, você vai multiplicar por 20. Esse último resultado que apareceu na sua calculadora, vezes 20. Fez isso, aperta o igual. Para aparecer o resultado. E aí? Achou esse resultado? Beleza. Professor, esse número ainda não tem nada a ver com a minha idade. Eu sei. Eu sei. Calma que a gente chega lá. Achou o resultado? Segura o resultado. O que é que você vai fazer com ele agora? Você vai somar esse número aí, 1.021. Esse último resultado que você achou, você vai botar na calculadora, mais 1.021, tecla o igual. Deixa o resultado sair e espera. Fez? Calma. Calma. Eu sei que você está ansioso, que você está ansiosa para saber onde é que isso vai dar. Calma. Porque você está olhando aí e você está vendo, professor, tem um número muito grande aqui, professor. Como é que esse número vai ser a minha idade? Agora, vai ser o último passo. Esse último resultado que você achou aí, você vai subtrair o ano que você nasceu. O número que é o ano que você nasceu. O último resultado menos o ano que você nasceu. E aí, e agora? Será que deu certo? Será que vai sair a sua idade aí? Tranquilo? Ótimo. Agora, guarda o resultado. Guarda esse último resultado. É esse aí que eu quero. Segura. Não perde ele. Porque eu vou fazer assim. Caso alguém, caso você não tenha acompanhado, eu vou voltar. Olha só. Se você já fez, já encontrou esse último resultado do passo 6, segura ele. Segura. É esse resultado que eu preciso. Tá? Para você que não conseguiu acompanhar, se liga. Pega uma calculadora, pode ser a do celular, digita o número que você calça. O número do seu calçado. Professor, tem dois números. 35 e 36. Escolha um. Digitou na calculadora. Esse número que você digitou, você vai fazer vezes 5. Vai apertar a tecla igual. Vai sair um resultado. Depois que sair esse resultado, você vai agora somar 50. É só o resultado que já está lá, mais 50. Vai sair um novo resultado. Esse novo resultado, você vai fazer vezes 20. E aperta o igual. Tecla no igual para sair o resultado. Saiu o resultado, você vai fazer mais 1021. Beleza. Encontrou outro resultado. Não esqueça de teclar o igual. Por último, o último resultado que você achou agora, você vai fazer menos o ano que você nasceu. Eu não sei o ano que você nasceu. Eu sei o ano que eu nasci. Que você nasceu, não sei. E acabou. Professor, como assim? Tem um número aqui imenso. O que é que isso tem a ver com a minha idade? Eu tenho certeza que o número que você achou tem 4 algarismos. São 4 algarismos formando um número. Agora, eu vou te mostrar onde é que está a tua idade. Os dois primeiros algarismos desse número formam o número do seu calçado. Uau! É de espantar, não é? E os dois últimos algarismos desse número é a sua idade. Ou que você já tem, ou que você ainda vai fazer neste ano. Professor, como assim, professor? Saiu desse jeito mesmo. Os dois primeiros, o número do meu calçado, os dois últimos à minha idade. Ou que você já fez, ou que você ainda vai fazer nesse ano. Bem-vindos, né? Isso aqui é um pouquinho da matemágica. Que bacana, que massa isso. Sabe o que é o legal disso aqui? O legal disso é você pegar isso e fazer com outras pessoas. Olha só que bacana, né? Pega isso aí, pega esses passos e faz com outra pessoa. Eu tenho certeza que a pessoa, né? Que você fizer, ela vai ficar espantada, ela vai ficar encantada com isso. Beleza? Mas agora é o seguinte, ó. Já que a gente fez esse momento da matemágica, né? Por que que isso dá certo? Não importa o número do calçado, dá certo. Não importa o ano que você nasceu, vai dar certo. Digamos, se uma pessoa calça 40 e ela tem 19 anos, vai aparecer o número 40.019. 40 é o calçado dela, o número do calçado. 19 é a idade dela, se ela já tiver ou o que ela ainda vai fazer no ano. Sempre dá certo. Seguiu aqueles passos direitinho, fazendo as contas direitinho, sem errar, vai dar certo. E por quê? E é aí agora que vem aquela parte da matemática chamada de álgebra. A gente vai entender por que que esse truque dá certo usando a álgebra. E a álgebra, a forma mais simples de entender, é sendo a parte da matemática que para fazer cálculos vai precisar usar letras. Certo? Beleza? Vamos lá? Passo a passo. Olha só. Antes de a gente usar a álgebra, de a gente fazer isso que a gente tem para fazer, vamos fazer o seguinte, vamos dar um momento de pausa, um momento de descanso para o nosso cérebro, porque até aqui, né, foram muitas informações. Então a gente vai pausar um minutinho só para tudo que a gente viu até aqui, né, o cérebro conseguir organizar e depois a gente volta para poder entender o truque usando a álgebra. Certo? Um minutinho só. Parece pouca coisa para o seu cérebro descansar, mas isso é um bom ganho para você aprender. Certo? Um minuto. Vai aparecer na tela. E aí Um minuto. E aí vai aparecer um minuto. E aí vai aparecer para o seu cérebro descansar ou E aí vai aparecer Bom, é isso aí. Fizemos esse momento de pausa, descansamos um pouquinho o cérebro, vamos voltar. E a gente vai voltar da parte onde a gente vai entender porque o truque que a gente fez dá certo. E para entender isso a gente vai usar a parte da matemática que envolve, onde a gente precisa das letras para fazer os cálculos, certo? Mas eu quero te pedir uma coisinha muito importante. Pegue o seu caderno, o caderno que você usa para estudar matemática, pegue um lápis, uma borracha ou uma caneta e faça anotações do que vai aparecer agora, certo? Para que você tenha isso registrado e que em outro momento você possa olhar isso e relembrar as coisas que você está vendo aqui nessa aula. Beleza? Então bora? Vem, se liga. Como é que a gente vai fazer isso? Duas coisas importantes. Para quem faz o truque com outra pessoa, para quem aplica o truque, duas informações não podem ser conhecidas. Se eu estou fazendo o truque com você aí do outro lado, eu não posso saber quanto você calça e nem posso saber o ano em que você nasceu. Porque a ideia é eu descobrir. Então essas duas coisas, para quem for fazer o truque, não podem ser ditas. Ela não pode conhecer essas duas informações. E na matemática, quando a gente tem um valor, uma quantidade, algum número que a gente não conhece, a gente usa letras no lugar desses números, desses valores, dessas quantidades, para simbolizar eles. Eles não são conhecidos, a gente não sabe quem são. Então a gente usa letras para poder representar eles. Então nesse caso, a gente vai usar uma letra que vai representar o número do calçado e outra letra para representar o número do ano de nascimento da pessoa. Tranquilo? Beleza até aqui? Pronto. Esse é o início da álgebra. É quando a gente começa a usar letras para fazer cálculos matemáticos. Certo? Bom, agora é hora da gente rascunhar isso, né? Escrever mesmo, papel, lápis, né? Vamos lá. Atenção, né? Porque é mais simples do que você imagina. É uma coisa tranquilinha. Você vai ver. E a ideia, né? É mostrar isso para você. Certo? Massa, bacana. Podemos. Vamos lá. Olha só. Veja que o primeiro passo ali é o número do calçado multiplicado por 5. Então vai ser 5 vezes o número do calçado. O número do calçado a gente está chamando de x. 5 vezes x é igual a 5x. Segundo passo é o resultado de cima, 5x, somado 50. Então é só a gente escrever 5x mais 50. O terceiro passo é pegar o resultado de cima e multiplicar por 20. Só que a gente não consegue somar 5x com 50. Que para somar, os dois têm que ter a mesma letra. Então o resultado desse 5x mais 50 precisa ser multiplicado por 20. E o resultado vem do 5x mais 50. Então todo o 5x mais 50 vai ser multiplicado por 20. E é por isso que ele apareceu dentro do parêntese. E para multiplicar por 20 ali fora, aquele 20 de fora multiplica o 5x. É só fazer 20 vezes 5 que dá 100. Coloca o x. E depois o 20 vezes o 50. Fazendo essa conta, vai dar 1.000. Isso aqui a gente está construindo os passos do truque usando a álgebra. O quarto passo é pegar o resultado de cima, que é 100x mais 1.000. E somar com 1.021. Então é o 100x mais 1.000 mais 1.021. Só que agora acontece uma coisa muito bacana. Aquele número 1.000 vai somar com 1.021. Dá para somar. Os dois não têm letra. Dá para somar. O 100x não fez nada. É só repetir. E somar o 1.000 mais o 1.021 dá 2.021. Que é esse ano que essa aula está sendo transmitida para você. Daqui a pouco eu comento mais sobre ele. E o último passo é você pegar o resultado de cima. Que é 100x mais 2.021. 1.021 e tirar o ano que a pessoa nasceu. Mas o ano a gente não sabe. A gente vai usar outra letra para representar o ano de nascimento. Ali eu estou usando o y. Prontinho. Aquela última expressão 100x mais 2021 menos y faz com que a brincadeira dê certo. Tá bom? É só você pegar no lugar do x, colocar o ano que a pessoa nasceu, aliás, desculpa, o número do calçado da pessoa, vezes 100, depois soma com 2021 e depois tira o ano que nasceu. Vai encontrar um número de quatro algarismos, os dois primeiros é o calçado, os dois últimos a idade da pessoa. Tá bom? Só um detalhezinho para aquele 2021 ali que está grifado. Como essa aula está sendo gravada, está sendo transmitida no ano de 2021, para a brincadeira dar certo, quando a gente for fazer aquela soma ali, tem que ser 1.021. Se essa brincadeira, ela foi feita, ela for feita no próximo ano, 2022, então vai ter que mandar somar 1.022. Essa brincadeira feita no ano de 2023, naquela soma ali, onde tem o 1.021, vai ter que ser 1.023. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bacana, hein? Massa? Agora, você pode testar isso com as suas informações. Naquela última ali, 100x mais 2021 menos y, tira o x, bota o número que você calça, fica 100 vezes o número que você calça, tira o y e bota o ano que você nasceu. E faz aquelas continhas, 100 multiplicado pelo número que você calça, o resultado disso mais 2021 e o resultado disso menos o ano que você nasceu. Quatro algarismos, os dois primeiros que você calça, os dois últimos a sua idade, que você já tem ou que você vai fazer ainda nesse ano. Tá bom? Bacana, né? Muito, muito, muito bacana isso. Curtiu? Pois bem. Ficou alguma duvidazinha no que a gente viu aqui nessa aula? Sobre o truque, como é feito o truque, ou sobre essa parte da construção da álgebra ali para entender como funciona o truque? Não tem problema, né? Essa aula transmitida na TV, ela também fica disponível lá no canal do YouTube da Seduc Feira de Santana. É só você procurar no YouTube, por Seduc Feira de Santana, procurar a playlist de matemática do oitavo ano, e buscar essa aula aqui que você pode assistir de novo, para ver os passos do truque, para ver toda a construção ali da parte da álgebra para entender o truque também. Certo? Beleza? Bacana. Mas, para a gente finalizar essa aula, eu queria que você fizesse um momento de avaliação. É muito comum o professor avaliar o estudante, né? Mas, que tal você, estudante, avaliar você mesmo, né? Saber se você entendeu, o que é que você entendeu, o quanto você entendeu. Isso é muito importante. Isso te ajuda a saber aonde você deve prestar mais atenção, aonde é que você está tendo mais dificuldade, aonde é que você precisa melhorar, certo? E como é que você pode fazer isso? Eu estou trazendo aqui desse jeito para você, ó. Você pega seu caderno de matemática, e escreve nele um comentário, não precisa ser um comentário longo, um comentário pequeno, sobre o que você mais gostou dessa aula. Então, dessa aula, o que você mais gostou? Escreve um comentário no seu caderno. Quando você for fazer isso, você vai precisar lembrar de momentos da aula. Então, o seu cérebro vai te fazer lembrar de momentos dessa aula. E quando você lembrar de momentos dessa aula, você vai lembrar das coisas que a gente fez aqui. E aí você vai perceber o que é que ficou bem entendido e o que é que não ficou bem entendido. Beleza? Bacana? Bom, então, é isso aí, né? E aí, curtiu essa aula? Eu curti bastante? Nós curtimos bastante? Esperamos que você também. Certo? Mas, ela chegou ao fim, mas calma, calma, né? Porque a gente ainda vai se encontrar na próxima aula. Tenha certeza disso, tá bom? Vale o recado, e essa aula mostrou, hein? Eu começo, você termina. Matemática não é problema. Matemática é... E é isso aí. Até mais. Até a próxima. Tchauzinho. 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 A CIDADE NO BRASIL